Que legal o processo de produção de uma lâmina permanente para observação em microscópio. O cara pegou aí um girassol, está cortando de maneira bem grosseira. Vocês sabem que para observar no microscópio você precisa de fatias muito finas, né? E aí, aquelas fatias grosseiras, elas vão para uma resina. E aí depois da resina vão para esse aparelho que a gente chama de micrótomo. Esse radical tomo, no grego, micrótomo, ele tem a ver com fatia, né? É daí que vem lobotomia, é daí que vem tomografia, né? Fatiar para observar e tudo mais. Beleza, aí o micrótomo começa a fatiar em fatias muito fininhas, aquele material já resinado. Em fatias tão finas que a luz consiga atravessar, para a gente poder observar no microscópio. Aí ele vai por uma solução ali com uma capacidade de fixação. Depois por uma solução de corante, para a gente ter cor na nossa lâmina. Aí uma nova gotinha de resina é pingada por cima, é coberto com uma lâmina e pronto. Nós temos um material observável. Dá para fazer com planta, dá para fazer com partes humanas, enfim. E aí